E aí, Miguel! Feliz aniversário, mano! Que Deus abençoe! Valeu! Oi, Miguel! Como você está, amigo? Faz tempo que a gente não conversa, não é? E eu queria te desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida e também eu queria te lembrar de todos os nossos bons tempos lá no Jack. Você lembra como a gente brincava lá fora, futebol? A gente ficava o dia inteiro lá. O dia inteiro lá, a gente jogava muito junto e eu só queria te lembrar de todos esses bons tempos que nós tivemos, que nós tinha. Me desculpe, mas, ó, feliz aniversário. Só queria te falar e muitos anos de vida, Miguel. E aí, Miguel, meu pato no Minecraft. Mano, feliz aniversário que tu continue sendo essa pessoa boa, e esse menino cristão, cara, que todo mundo gosta, né, mano? E obrigado por tu ser meu amigo, né? Tô uma pessoa muito especial pra mim, que eu admiro muito. Feliz aniversário, mano. Fala, Miguel. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Tô com muita saudade de você. Todo dia lembro dos nossos momentos de quando você estudava lá no Iapé, quando seu pai era diretor. Tamo junto sempre, Miguel. Valeu. Um beijo e um abraço. Miguel, eu tô aqui pra desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. E um abraço pra você, viu? Tô ansioso pra gente se encontrar aí qualquer dia. Tchau, tchau. E aí, Miguel. Feliz aniversário pra ti, cara. Que Deus possa me ensinar muito a tua vida. Que Deus possa te dar muitas conquistas. E saiba que você foi uma pessoa muito especial pra mim. Você foi uma das pessoas que incentivou eu ir pro Iapé. E você foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, cara. E saiba que Deus sempre vai te abençoar. Sempre vai estar com você. E se você andar nos caminhos dele, vai dar tudo certo, cara. Feliz aniversário e tenha muitos anos de vida. Parabéns, Miguel, por completar mais um ano de vida. Que Deus acompanhe você nos seus passos. E apareça aqui pra gente jogar um fute. Realmente. Não sei o que eu falo. Eu, mãe, falo feliz aniversário e falo mais boa, né? E aí, Miguel. Beleza? Aqui é o Heitor. E parabéns, cara. Aqui tá fazendo uns 13 anos, eu acho. Sinceramente. Eu não sei. Saudade de tu. Feliz aniversário, Miguel. E que daqui a pouco a gente possa jogar um futebol. Feliz aniversário, Miguel. E aí, tudo bom, Miguel? Parabéns pelo seu aniversário. Que você tenha muitos anos de vida. E tô com bastante saudade. Um dia a gente vai se encontrar, vou ir pra aí. E a gente se fala, beleza? Parabéns. E aí, Miguel. Beleza? Feliz aniversário. Tô dando pra ir pra aí, pra gente brincar um pouco. Parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns, Miguel. Que Deus lhe proteja. Muitos anos de vida. Espero que você seja muito feliz na sua vida. E sou com muitas saudades. Logo, logo eu vou te visitar aí nos Estados Unidos, viu? Um beijo. Tchau. Oi, maninho. Feliz aniversário. É... Que Deus dê muitos anos de vida. E Deus aprece também você e sua família. Desejo tudo de bom pra você. E você é uma pessoa muito especial pra mim, mano. Feliz aniversário. Oi, Miguel. É que eu trouxe pra te dar um feliz aniversário, ó. Beijo pra você. Tudo de bom, Miguel. Vai, Bruce. Fala com ele, Bruce. Tchau, Miguel. Parabéns.